Minuto de sabedoria. Vamos falar sobre conquistar, a fé para conquistar. Deus disse assim, Josué, onde você pisa a planta dos teus pés, eu te dou por herança, eu já te dei, mas dá o primeiro passo. Onde pisar o pé? Então tem que andar, tem que levantar. A fé, ela exige de você uma atitude, porque a fé sem obras é morta. Então levanta, anda, conquista. O Senhor é o Senhor da guerra e tem entregado essa guerra em tuas mãos. Levanta e conquista. Vai nessa tua fé, nessa tua força. A fé conquista o impossível.